Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu vou trazer para você uma sequência contendo sete exercícios. E o material que você vai utilizar, além de um espaço, um tapete, um colchonete que você tiver aí na sua casa, você vai utilizar também uma toalhinha de banho, perfeito? A toalhinha vai servir como um acessório de treino que você vai sentir na prática definitivamente o quanto ela é capaz de aumentar a intensidade do exercício para você sem você ter um material adicional, um material extra para incrementar o exercício físico na sua casa, perfeito? Então se liga nesses sete exercícios que eu vou passar para você agora, ok? Vamos ao primeiro? Primeiro exercício que você vai fazer na sua casa é o seguinte, ó, você vai pegar a sua toalhinha, vai enrolar, vai deixar ela bem cumpridinha assim, vai colocar ela atrás do seu corpo, tá vendo? Um bracinho vai ficar aqui, ó, coladinho na orelha, o outro você vai deixar aqui atrás dobradinho, tá vendo? Se liga aqui, esse bracinho de cima vai esticar, enquanto que o de baixo vai dobrar, tá vendo? Seguindo uma constante de coordenação motora, você vai fazer esse movimento com um lado, depois você vai inverter e vai realizar o mesmo, idêntico movimento com o outro lado, perfeito? Perfeito? Tranquilo, né? Terminado esse daqui, você vai colocar a sua toalhinha de lado e vai vir comigo nesse aqui, ó. Presta atenção que eu vou dar o posicionamento correto para você das suas pernas, ó, joelhinho apoiado, mãos apoiadas no solo. Um erro muito comum da mulherada durante esse exercício é manter o popozão lá no alto, você não vai manter o popozão lá no alto, ok? Ó, bumbum encaixou, alinhado com a sua coluna, tá? Cotovelos para fora e vai esticar novamente. Cotovelos para fora e vai esticar novamente, perfeito? Terminado esse aqui, gata, vai voltar de novo para a sua toalhinha, olha que legal. Vai pegar, ó, segurei na extremidade da toalha, minha palma da mão está para dentro, percebe? Ó, apoiei meu pé, os cotovelos coladíssimos na cintura, você não vai ajudar com a sua perna, a perna vai ser como se fosse uma resistência extra além da toalha. Dobra o cotovelo, estende novamente, postura reta, abdômen contraído. Perfeito, fiz aqui, belezinha? Fechei aqui, vou para o solo, preste atenção, nesse daqui, você precisa prestar atenção principalmente na sua postura. Passei por debaixo do pé, a perna que não está com a toalha é esticada. Agora se liga no movimento da coluna, no posicionamento correto, vai falar posição, mas é a mesma coisa, né? Correto da coluna, ó, coluna alongada, nada de coluna de corcunda, feia, troncha, assim não. Quero você com a coluna encaixada, bonita, ok? Procura também analisar que os dois lados da toalha, eles têm que estar iguais, não deixe um lado maior do que o outro não. Em seguida você vai puxar o cotovelos na altura do ombro, tá vendo? Não deixe aqui embaixo, na altura do ombro, para a gente pegar a musculatura daqui do trapézio, ok? Puxou, esticou, coluna reta, puxou, esticou, ok? Fechado esse aqui, bonitinho, último exercício da sequência, com a toalha, que depois você vai fazer os dois exercícios que faltam sem a toalha. Deitadinha de barriga para baixo, peito do pé apoiado, bonitinho, tá? Ó, bracinhos lá na frente, tirei a cabeça do chão, se ligou? Tirei o braço. Vou trazer aqui, cotovelos para trás, e estico novamente. Trazer aqui, estico novamente. Terminado aqui com a toalha, eu vou fazer dois, dois exercícios voltados para o abdômen, perfeito? Então vamos lá. O primeiro exercício com o abdômen que você vai fazer, é aqui ó, toalhinha, Atrás da cabeça, corpite o esticado, totalmente esticado. Você vai subir, toalhinha reta, passa a toalhinha do joelho, estica novamente. Passa a toalhinha do joelho, estica novamente. Se ligou? E o último exercício, gata, dessa sequência que eu estou te ensinando, é aqui ó, sentadinha, toalhinha, novamente, preste atenção, porque as fundas, elas têm que estar no tamanho idêntico, igual. Calcanhar apoiado, você vai, ó, encostar a sua mão no chão, braço retinho, e vou fazer para o outro lado a mesma coisa. Ó, coluna retinha, remei, como se fosse um exercício de remo, ó. Remei. Muito cuidado para não girar o seu quadril, quando você girar o tronco, as pernas ficam na mesma posição, o que vai girar é o seu braço, a sua cabeça acompanha o braço, ok? Se ligou? Nesses sete exercícios que você vai fazer aí na sua casa? Iniciante, recomendo fortemente que faça cada exercício desse. Dez repetições de cada um, perfeito? Avançado, pode fazer duas séries de dez repetições de cada exercício, ok? Belezinha? Espero que vocês tenham gostado, uma beijoca forte no coração de vocês, e até o próximo vídeo do canal. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, e não esqueça de se inscrever no canal, ok? Beijoca grande! Beijo, beijo! Até o próximo vídeo, se Deus quiser! Tchau, tchau!